Não tá entendendo o que é isso? Bem, eu vou explicar. Acabamos de conquistar 50 inscritos no canal do Elemento. Ficamos muito felizes com todos vocês que já se inscreveram. Esperamos que a gente consiga alcançar o próximo objetivo, mas isso já é o primeiro passo para o caminho do sucesso. Então fica aqui o meu muito obrigado a você, que vem acompanhando a gente, deixando seus likes. E só para agradecer a você que tem dado esse suporte incrível para a gente continuar produzindo conteúdos que tragam algum valor, que possa agregar na sua vida. Então fica aí o meu recado e muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu no canal, tem um linkzinho aqui embaixo. Inscreva-se, faça parte da nossa comunidade, contamos com você, compartilhe nossos conteúdos, deixe o seu joinha e, claro, sempre dê um feedback para nós do que você está achando. Valeu? Então, um abraço.